Olá, eu sou o Levi Magalhães, sou estudante do curso de cinema e audiovisual da Universidade Federal do Ceará e diretor e animador da websérie Blah, uma websérie que a gente produz aqui no núcleo de cinema de animação da Casa Amarela, Eusélio Oliveira. O meu interesse pela animação, ele surgiu, eu acho que surgiu depois do primeiro desenho animado que eu assisti. Eu, quando eu era pequenininho, pequeno Levi, eu já assisti a Perna Longa, Patolino, Mônica, Mickey Mouse, esses desenhos bem... Eu assisti os desenhos, você pega as obras do Chuck Jones, da Hanna-Barbera, até do Akira Toriyama, que você pega o Dragon Ball Z. Tipo, tudo isso foi meio que uma coisa de... é um desenho animado, é um desenho que se mexe. E eu gostava de desenhar, eu gostava de fazer, mas os meus desenhos não se mexiam. Então eu ficava, eu desenhava, 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 mas eu não sabia como era a animação. E eu sempre quis fazer porque aquilo fazia parte de... eu sentia que fazia parte de mim, fazia parte da minha infância. Eu cresci vendo aquilo e meio que eu queria fazer animação foi um... O start foi quando eu comecei a pesquisar como eles faziam aquilo. Tipo, eu assistia, via que era incrível, via que os desenhos se mexiam, os personagens, as histórias eram incríveis. E eu queria contar histórias com os meus desenhos também. E aí eu acabei batendo no curso de animação aqui da Casa Amarela. Então Blah é uma websérie, um produtor seriado de animação com essa massinha, com técnica de massinha de modelar, que fala a história de quatro monstros, que é o Sinuca, o Bilo, a Lela e a Coxinha, que a Coxinha é essa aqui, que vivem nesse grande oásis, né? É tudo esse aqui, essas árvores, todo esse ambiente aqui pra eles é um oásis, onde eles vivem no meio de um grande deserto. E eles têm que sobreviver. Eles são como criaturas, bichos que vivem nesse deserto e têm que sobreviver, fazer seu dia a dia e suas loucuras aqui dentro desse objeto, desse cenário. Em 2013, eu tive a ideia de construir um cineclube, que era o Sinuca, que era o Sinuclube do Núcleo de Cinema de Animação da Casa Amarela Zero Oliveira, que é o Sinuca. E aí o Sinuca, ele precisava de uma logo, ele precisava de um personagem que dissesse, o Sinuca é isso, que é um cinema de animação. Era um cineclube de animação. Então eu comecei a rabiscar, rabisquei, rabisquei, e aí na hora saiu um bicho, um bichinho azul, que é o Sinuca, que é esse bichinho azul com dentinhos, que é o protagonista da websérie. E aí, de uns tempos pra cá, o cineclube foi rolando, foi acontecendo coisas, e eu fui vendo que aquele personagem tinha algo mais a dizer. E eu ficava assim, ah, o que eu faço com ele, não sei o quê, comecei a pensar, pensar e pensar, e eu vi que ele podia dar uma história. Poxa, o Sinuca tem potencial, e eu tô com esse desafio de querer fazer uma série. E aí eu falei, vou ver o que acontece aqui, e aí saiu o blá. Não, 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 nem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.